Tentava abandonar a velha escola Tomar o mundo feito Coca-Cola Prazer da minha vida sempre o meu parceiro Público! Ao mesmo tempo, o prazer dela é meu caminho só Único! Desde eu seja o último romântico Dos vitorais deste oceano antigo Só falta reunir a zona norte, a zona azul Dominar a vida já que a morte cai do azul Só falta eu te querer, te ganhar e te perder Posso acordar, seja aqui grande pra poder chorar Me dá um beijo então, aperte a minha mão Dolice é viver a vida assim, sem a aventura Deixa ser pelo coração Se a loucura então, melhor nem ter razão Tô falta eu te querer, te ganhar e te perder Só falta eu acordar, seja aqui grande pra poder chorar Então Então, aperte a minha mão Dolice é viver a vida assim, sem a aventura Deixa ser pelo coração Deixa ser pelo coração Se a loucura então, melhor nem ter razão Tchau 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 Tchau